Fala galera, acompanha o canal Mascado BR, estamos aqui com mais um vídeo com informações sobre Starfield Eu sei que vocês adoram as informações de Starfield e estamos a 12 dias do evento da Microsoft e do Starfield Direct Então a gente vai fazer live também deste evento, trazer todas as informações deste evento e tudo sobre Starfield que tiver neste evento pra vocês, beleza? Desde já quero agradecer aos nossos membros do canal que confiam, muito obrigado pela sua confiança Muito obrigado a vocês todos Bom, a informação é muito boa, porque... Vamos já iniciar, eu vou soltar um vídeo aqui, enquanto ele vai rolando eu vou falando, entendeu? Será que tem gente que não gosta quando fica falando, né? Teve uns comentáriozinhos aí e tal, depois a gente comenta sobre isso em outro momento Solta aqui, ó, ponte de mídia, beleza Deixa soltando aí, enquanto eu vou ler aqui a informação muito boa pra vocês, certo? Vou comentar o volume aqui Eu acho que tá de boa, pelo menos o que eu tô ouvindo tá de boa Vamos lá Bom, Starfield O Todd Howard, né? O grande Todd Howard, explicou como os mil planetas visitáveis foram feitos Porque muita gente falou assim, ah, mil planetas pra quê? Mil planetas procedurais, vai ser igual no Moon Sky, tudo repetido, tudo sem graça aqui, não sei o quê Porque, né? Muita gente ficou comentando isso quando surgiu pela primeira vez Essa informação lá no Xbox Summer Showcase de junho de 2022, né? Então lá em junho de 2022, um ano atrás Quando surgiu essa primeira gameplay que o Todd Howard falou dos mil planetas, muita gente meteu pau Só que ele agora soltou a informação que é o seguinte Ó Basicamente, para os planetas Starfield, a Bethesda usou uma nova técnica de desenvolvimento Para o qual criou grandes pedaços de terreno Muitos dos quais enriquecidos com estruturas desenhadas à mão E vários elementos característicos Ele, então, os pegou e usou para revestir a superfície dos planetas Misturando-os no processo, né? Então, assim, os planetas Starfields não foram gerados proceduralmente Na realidade, foi, mas Contudo, um monte de conteúdo é feito à mão, né? Só que aí só foi ligando, né? O procedural, ele ligou tudo aquilo que ele já tinha já pré-estabelecido, né? Que são muitas coisas feitas à mão Como o do No Man's Sky, embora seja claro que eles também terão sido enriquecidos por elementos procedurais, né? Exatamente, não tem como ser 100%, né? Mas já é muito diferente do... Dessas coisas... Do No Man's Sky e outras coisas aí que o povo fica muito bravinho, né? O povo metendo o pão Ah, No Man's Sky 2.0 É o No Man's Sky... Quando eu vejo alguém falando No Man's Sky 2.0, eu já sei que só tem um neurônio na cabeça, mano Não é possível Então, este é um dos maiores perigos atualmente na mídia Já que muitos criticam que não faz sentido colocar tanto planeta Já que muitos não devem ter quase nada Contudo, vale lembrar que Starfield quer esboçar a filosofia do universo É uma coisa que muita gente não entende, né? A filosofia do universo E se você viaja até Marte, você vai encontrar o quê lá, né? Vai encontrar o quê, mano? Deserto vermelho, né? Muitas pessoas não entendem isso Eles querem, por exemplo Ah, eu vou pra Marte Eu quero encontrar um monte de casa, de inimigo Meter bala em tudo Os caras que desse jeito é fã de Vilosofo Furioso, né? Só que é a ação e emoção E não entende nada de contexto, de história e de nada Ou que você não pode pousar em Saturno Um planeta gasoso, é O cara vê um planeta gasoso e fala Ah, por que eu não posso pousar aqui? Ah, tá vendo? É que você não faz negócio direito O planeta aí, ó O planeta eu queria pousar nesse planeta aí É um planeta gasoso, né? A pessoa nem sabe o que é um planeta gasoso Tem gente que é desse jeito, mano Não duvide, não duvide dos neurônios de alguns Nunca Aguardo com muita curiosidade Entendendo-se que os meus planetas Provavelmente serão um acompanhamento Da missão principal O que importa é que o jogador convida É que o jogo convida A imersão e a exploração E que talvez devolva aquela profundidade Que torna os jogos imortais Como Morrowind Nem joguei esse jogo, mano Eu ganhei ele aí Numa promoção Mas eu nunca joguei Porque eu sou meio fresco com gráfico Entende? E esses jogos antigos assim Que eu vou ganhando Eu nem jogo Por causa que já são antigos, né? Os gráficos já estão Já passados Eu sou meio fresco, né? Então É desse jeito Beleza? Bom, essa informação Vamos pensar um pouco Sobre isso então, né? Porque assim Muita gente criticou Essa questão E falando Pô, mil planetas Os caras zombaram Tem até canalzinho famoso aí Zombando, né? E a questão é o seguinte Você tem várias estruturas Feitas à mão Né? Várias bases Observatórios Né? Vários locais Quíneos diferenciados Feitos à mão Bonitos, né? Então assim Se você tem uma gama De coisas De lugares Feitos à mão Bonito E você coloca A disposição Nesses planetas Lógico Não vai ficar Tudo igual, né? Por exemplo Você tem o planeta de neve Então o planeta de neve Ele já tem Sua própria característica Ele vai criar Um planeta de neve Procedural E vai pegar Todas essas estruturas Todas essas características Talvez os quíneos Não com a textura, né? Mas o formato Ali desenhado Joga lá No planeta de neve Fica com neve As estruturas com a neve Lá e tal Entende? Então assim Vai ter muita coisa Nos planetas Resumindo Vai ser isso Porque é muita coisa Que foi criada à mão E que vai pra todos os planetas Lógico A gente não sabe A quantidade de coisas Que foi criada à mão Por exemplo Se for umas 20 Ah, eles fizeram 20 estruturas aí Para os mil planetas Lógico Vai chegar A ser onda 3 planetas Você já Espera aí Será que tá igual o outro, né? A gente não sabe Quantas coisas Foram feitas à mão Para ir sendo, né? Proceduralmente colocados Nos outros planetas A gente não sabe Eu espero que seja muito Porque dizem que o jogo Tá sendo feito Há não sei quanto tempo Sem contar que Você pode comprar Assets Feitos por outras pessoas Eu não sei se eles vão fazer isso Porque tem que ter A personalidade própria do jogo, né? Pra não ser usada Em outros jogos, né? Você não pode ver Uma estrutura em Starfield De ver essa estrutura Em outro jogo, né? É um triple ace Que tem isso Com exclusividade E tal Sua personalidade, né? Mas você pode ter Contratado pessoas Que fazem assets Né? Essas pessoas Que fazem esses assets Que ficam vendendo Esses assets E falam assim, ó Contrata aí Umas três empresas Cria um monte De estruturas Exclusivas Pra gente E aí, pô Vem aquela enxurrada De estruturas ali De assets De casas De coisas De bases Ó Estamos aqui Com um leque gigantesco Que a gente comprou aí Mandou fazer exclusivamente Fez umas parcerias E tal Joga tudo no Starfield E vai distribuindo Pelos meus planetas E criando os negócios E tal Tem que contar Que vai ter os eventos Que eles falaram, né? Vai ter uns eventos aleatórios Que você vai andando Nos planetas Vai ter eventos Vai ter missões Vai ser, né? Vazio Já foi falado Que vai ter aqueles Sabe aqueles eventos Que você tá andando no mapa E você encontra um NPC Do nada ali? Entende? Vai ter esses eventos No Starfield Então você vai encontrar missões Vai ter equipe de mods aí Também A gente sabe que A equipe de mods da BTS É a do melhor do mundo Né? Então vai ter muito conteúdo Que vai dar pra colocar no jogo Que você vai poder instalar Já vai ter essas Coisas diferenciadas aí Desse procedural Dessas estruturas feitas à mão Então assim, cara Eu tô confiante, cara Tô muito confiante Lógico que vai ter aqueles Como eu falei Os fãs de Vilosos e Furiosos Aí, né? Ah, mano Não tem nada pra fazer aqui Não tem ninguém pra me matar Desse jeito, sabe? Então assim Vai ter uns caras Não tem jeito Você não vai conseguir agradar todo mundo Então é... A gente tem que ser realista E as pessoas que são fãs, cara Elas têm que propagar a verdade Se sai um monte de gente Com um neurônio Fala no mal Você que tem dois neurônios pra cima Você faz vídeo falando bem Entende? A gente tem que fazer esse contraponto Porque se você deixar só os burros falar Vai ficar complicado, né? Foi igual... Mano, deixa eu ver seu encontro aqui É... Enquanto isso Vamos ver no trailerzinho Aqui do Starfield aqui Tem as artes conceituais E etc, né? Vocês vão... Vocês vão ficar assustados Eu postei, eu acho que lá no Twitter Deixa eu ver Ninguém me segue no Twitter Se vocês quiserem me seguir no Twitter, mano Segue lá, mano Segue lá É mascarado É... É arroba mascarado game Né? Tem 25 seguidores só Deixa eu ver se eu postei Ah, postei Beleza, mano Eu vou mostrar pra vocês aqui Pera aí Isso aqui é muito da hora, mano Ah, deixa eu tirar esse aqui O vídeo, né? Cadê? Um monte de mídia Beleza Vamos voltar aqui pra nossa salinha E... Cadê? Captura de janela Aqui Isso aqui do Flow, mano Eu já falei, mano Não segue o Flow Não assista o Flow, mano Esses caras Eles ganham rio de dinheiro Falando burrices Falando umas coisas nada a ver Mano Não dá Eu vou soltar Vocês vão entender Espero que o volume Eu não sei se vai pegar o volume aqui Da captura de vídeo Deixa eu ver Ah, vai Porque é do desktop Desktop Só Vamos lá Vou soltar pra vocês Eu não vou aumentar Porque tá cortado Essa televisãozinha aí, né? Vamos lá Aí tem as falas aqui, né? Ah, não, velho EPQP Que bando de jumento Engraçado como cobram do Xbox São muito FDP Aí tem aqui embaixo O original, né? Aí eu me pergunto pra vocês Será que o burro Sabe que é burro? Vamos lá Somente o Elder Scrolls Também não Não Porque tem que ter mais Porque, por exemplo Só o Homem-Aranha Pra gente não for suficiente Mas aí eu vou te falar O que eu acho Eu acho que Elder Scrolls E Sirefield É Bethesda Eu acho que a Xbox Tem que mostrar algo Fora da Bethesda Mano Peraí Se a Bethesda mostrar Um monte de coisas maravilhosas É a Bethesda Não é a Microsoft Né? Ué Cara A Microsoft comprou a Bethesda Quem manda da Bethesda Agora é a Microsoft Se a Microsoft falar assim Não quero que você lance Starfield do Ceano Lançando que vem Quem manda agora É a Microsoft Então tudo que é da Bethesda É da Microsoft Cara É a Microsoft E isso que é o bonito da coisa Você compra Por exemplo A Microsoft tem Vamos fazer um exemplo Eu não sei os números Vou fazer um exemplo A Microsoft tem 3 estúdios Fazem jogos pra ela Aí ela fala Pô, tem 3 estúdios Que faz jogos ali 3 estúdios Próprios dela Vamos dizer assim Entrando nessa ideia Desse jumento aí Aí ela tem 3 estúdios ali Que tá criando jogos Da Microsoft E tal Beleza Aí ela fala Não Bom Vou comprar 10 estúdios Ela compra 10 estúdios Aí pô A Microsoft Então só é 3 estúdios Não é os outros 10 Os outros 10 começam a lançar A Microsoft manda nesses 10 Sabe E não Não Esses 10 estúdios Que estão lançando jogos Não é da Microsoft Só os 3 ali Ah, mas eu quero aposentar Esses 3 Eu quero Tipo assim Eu não quero mais trabalhar Eu quero deixar que meus empregados Trabalhem Igual a gente tem aí Hoje em dia A pessoa monta uma empresa Ela tá trabalhando na empresa Só que ela monta uma equipe De funcionários competentes E ela fica em casa Viajando Administra A longa distância E tal Vai ligando Vendo as informações E deixa os funcionários Trabalhar É isso A Microsoft É uma empresa Então ela contrata Seus funcionários Que são as empresas ali Pra fazer os jogos E estão trabalhando pra ela E ela não precisa trabalhar mais Se ela não quiser Nunca mais produzir jogo Quer dizer então Que a Microsoft Nunca mais tá produzindo jogo Entende É uma loucura O que esses caras falam Mano Porque assim Eles ficam Porque assim A vontade de defender a Sony É tão gigantesca Que eles falam As pérolas dessas Pera aí Ó Soltou ali o Miranha Mas o Miranha não foi suficiente Pra gente A gente precisa de mais É Mas a Microsoft também Porque se a Bethesda Lançar um monte de coisa boa Não é a Microsoft Entende Sabe Oh Meu Deus Cara Eu não sei como que tem gente Não Bom O objetivo era falar Daqui do Starfield É informação boa Isso daqui é só uma Pérolazinha Pra vocês Pensarem Pensarem um pouco Como é que funciona As empresas Porque tem gente Que parece que não sabe Como funciona Empresas Querem Não Mas a Microsoft Ela tem que fazer Porque se não A vontade De criticar a Microsoft É muito mais Do que a própria Inteligência E com isso Eu termino esse vídeo Por aqui Já está batendo Recordes mundiais De loucura Deixa seu like Para ajudar no engajamento Ele é fundamental Para o canal crescer E agradeço demais A todo mundo Que confia Que gosta do canal Cada canal Tem sua característica Ele não vai agradar Todo mundo Então Você tem que procurar Um youtuber Que você goste Estão nos em direto E depois eu vou comentar Numa live de gameplay Sobre esse assunto Porque é muito engraçado As hipocrisias Um grande abraço E até a próxima